Como já é costume aqui no Globo Esporte, a gente faz uma reportagem especial para contar a história do último jogo e a trajetória desse time campeão, que dessa vez foi o Santos. Então, com muito orgulho, depois de mais de 12 horas de edição, com vocês, Santos e Santo André, em A Última Dança. Olha só. E passam de espínola! Nós estamos saindo atrás da maioria das equipes e nós temos que alcançá-los. Eu fiquei muito contente com o que eu vi e poderemos ainda ter um crescimento dentro da própria competição. Se o Dom Grimbal falou, está falado. Você pode ter certeza que o ano promete para a equipe do Santos, ainda mais com a chegada do Robinho. Nascemos para jogar futebol. O pensamento é só de atacar e fazer um gol. De vez em quando a gente perde as contas de quem fez mais gols, né? Assim não é garganta que aguenta. São jovens, são jovens, né? Eu vi alguns jovens querendo... Não é gracinha, como a gente diz na gira do futebol. Dentro do campo, você se irrita. O futebol hoje está muito chato. Procuraram tirar um sarrinho da equipe do Santos, que eu acho que é normal isso aí dentro do futebol. Eu estava ganhando, então eu estava fazendo um pouco de graça. Se um dia eu fizesse um gol, assim, tivesse o privilégio de poder fazer um gol, eu ia dançar, ia virar mortal, ia fazer qualquer coisa. Aqueles moleques estão... estão arrebentando, realmente. É possível encantar e conquistar um título do Orival Júnior? Nós nos dedicamos muito para isso. Espetacular o time do Santos, dá gosto, né? O Santos passa a ser o favorito por isso. Esse rótulo, ele só dura até um tropeço, até uma eliminação. Eu me divirto mais transmitindo futebol quando é um time como o Santos. É a alegria de jogar futebol. Parece que eles estão brincando de jogar futebol. Canta e consegue bons resultados. Não é um filme, é um roteiro roliudiano ver esse Santos jogar futebol. Bola em jogo para você, ligado na Globo. Começa Santos e Santander. E já sai a primeira falta cometida com sete segundos do jogo. E chega já na cara do Felipe, com o drible. E o doqueiro rolau! Meu amor! Veste o Valdez, este ano! Veste o... Veste o... Vai tocar na cara doido, o gol drible. O Nunes que entrou para tocar por último com o gol aberto. Que bola, eu gostei muito da comemoração do Nunes. Ele saiu com o braço aberto, com uma cara irônica. Dizendo assim, e aí? E agora? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Dois o... Sabe quem fez? Sabe quem fez? Triplando o goleiro, triplando o zagueiro. O Neymar recebe a bola, deu um giro, tentou escapar, ficou no chão, não houve falta, Marquinhos tocou para o Robinho, ajeitou, boa bola para o Neymar, triplou o goleiro, limpou, olha o golosso! Gol Neymar do Santos! Mas o toque do Robinho? O toque do Robinho? Sim. Como se fosse um filme, Oscar épico, lindo, maravilhoso, o trabalho desses meninos do Santos, impressionante espetáculo. Santos é o time da manhã! Santos é o time da manhã! Santos é o time da manhã! Gol Neymar do Santos! 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 E a regra é clara, se está na mesma linha, o passe foi legal, a jogada foi legal. A trabalha devastada, Maria Luisa Barbosa marcava o impedimento. Levanto afastado na gladiária, bola! Para o gol! Marcamos 20 minutos, coloca o Santo André de novo na frente! E aí 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 Lá no meio de campo Houve um choque Do Alê O gol É pra você ver De novo! E de novo se quiser E aí E aí E aí E aí E aí o branquinho, o branquinho tocou para o Bruno, para o Carlinhos, o Rodriguinho na área, também o branquinho! GOOOOOOOL! O branquinho do Santo André! Esse é o jogo do Santo André! Eu falei o que eu ia fazer, morreu um beijo, morreu um preto, eu não vou ser campeão! Porque está complicado! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Que bola do Paulo Henrique! A visão de jogo que ele tem é um negócio impressionante! Nem o Robinho acreditou que essa bola chegaria! É isso que atrapalha, às vezes, jogar com um jogador muito talentoso! Saiu o Robinho! Saiu o Robinho! Saiu o Robinho! Saiu o Robinho! Quando ele bota o zagueiro, ele vai tirar quem agora? Paulo Henrique! O Paulo Henrique é o cara que está segurando a bola! Eu posso falar uma coisa, o Duvão está perdidinho nesse futebol! O Ganso está dizendo lá, Casal, eu não! Eu? Não, não, eu não! É o meu personalidade! Você viu o que o Paulo Henrique fez agora? Ele bateu o escanteio para ninguém! Ele deu um tapa na bola, deixou a bola viva ali na... e veio embora! Os segundos finais da decisão que o Paulo Henrique fez! A última chance... No romance... Grave! Mas essa foi os Santistas do mundo inteiro que tiraram! Eu espero que o Farley virou realidade! É tudo nosso! E é campeão! So, let's dance! 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 Do you love! Yeah! Uh! 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 Amém. Amém. Amém.